O Nossa Saúde está só começando, fique com a gente! E o nosso bate-papo hoje é sobre coaching, uma metodologia que vem ajudando muita gente a superar obstáculos e crescer, a obter sucesso em várias áreas da vida. E o que ele tem a ver com saúde? Tudo! Esse processo que é comprovado cientificamente, contribui e muito para uma melhor qualidade de vida. Vamos saber mais a partir de agora, vem com a gente! E a nossa entrevistada de hoje é a Gabriela Gesser, Master Coach, mentora e treinadora de mulheres com mais de 10 anos de experiência. Gabriela, seja muitíssimo bem-vinda, que prazer te receber aqui no Nossa Saúde. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, Rafaela, por esse convite. Realmente pra mim é uma honra poder estar aqui contribuindo, servindo naquilo que eu considero que foi um presente pra minha vida, pra minha família e pra vida de muitas famílias da humanidade. E Gabriela, o que o coaching tem a ver com saúde? Eu costumo dizer que é tudo, porque entre todos os pilares que nós trabalhamos no coaching, ele é um dos pilares que eu mais vejo quando eles têm realmente resultado, que interagem com todas as áreas da vida. E quando interagem, há uma aceleração e resultado em felicidade. Então, todo ser humano que tem felicidade tem mais saúde. Com certeza. E a gente vê aí diferentes tipos de coaching. Qual é o coaching que você trabalha? É o coaching integral sistêmico. O que seria isso? Explica pra gente. Ele trabalha os 11 pilares da vida de forma integrada, sistêmica, trabalhando o lado direito e esquerdo do cérebro e dando uma integração pra trabalhar as crenças do ser humano de forma intuitiva. Porque não adianta a gente só saber as informações que nós precisamos ir pro futuro sem saber ter essa congruência, essa junção. Porque muitas vezes a gente vai traçar planos. Veja se é isso, veja se eu tô certa. A gente vai traçar planos, porém, você começa ali o trabalho e lá no meio você encontra um problema emocional, que é alguma crença, como você falou aí. E isso impede a gente de avançar. Aí tem que ir lá e trabalhar essa crença. Seria isso? Exatamente. O coaching tradicional, ele vai trabalhar com metas e objetivos. É mais racional. É mais racional. Ele dá uma direção, ele dá uma aceleração de objetivos e metas que sozinho você não teria. Contudo, o coaching integral sistêmico, ele vai trazer uma reprogramação de crenças limitantes que me ocasionou, que lhe ocasionou, que lhe ocasionou, diante daquilo que você viveu, do zero aos 12 anos de idade, diante daquilo que você viu, que você ouviu, que você sentiu, diante do teu meio, quem foram? O nosso meio, desde que nós nascemos, os nossos pais, os avós, os líderes espirituais ou os nossos professores. Todo aquele meio cultural ali nos trouxe crenças limitantes e fortalecedoras. E dentro do coaching integral sistêmico nós conseguimos fortalecer as boas e ressignificar aquelas que vêm impedindo do ser ir à frente. Vem bloqueando a gente de avançar. Bloqueando, paralisando, criando ansiedade. Sim. Há muitas vezes com sentimento de depressão, que muitas vezes é químico, mas muitas vezes vem de crença, que está tanto tempo ali instalado, que vai mudando a química interna e vai para esse quadro. Poderia trazer um exemplo para a gente, né, de alguma crença limitante que impede a pessoa de avançar e que o coaching pode ajudar a identificar e a reverter? Exemplo, eu vou trazer um... eu gosto de contar histórias, né, histórias reais daquilo que eu já vi. Adoramos porque ilustra bem para as pessoas que estão em casa nos assistindo. É, eu já tive uma coaching que ela tomava nove medicamentos, né, fazendo todo um acompanhamento nutricional com médicos. Para emagrecer? Para emagrecer. Ela tinha um quadro de obesidade e ela começou no processo de aceleração, porque o coaching vem trazendo um processo de aceleração. E quando ela olhou para a história dela, quando ela trabalhou o perdão diante dela mesma, de situações que aconteceram que ela nem tinha consciência, que podia estar trazendo essas crenças limitantes e perdão também da sociedade, de pessoas que ela precisava, ela teve uma aceleração de... em seis meses ela eliminou 50 quilos. Ou seja, ela procura um processo de coaching para emagrecimento. Aí vocês traçam metas, fazem um planejamento com ações, tudo mais. Aí essa pessoa começa a trabalhar isso, ela vai emagrecendo, só que chega um ponto que ela não consegue mais, é isso por causa dessa crença, Gabi? Por causa de crenças inconscientes e pré-conscientes. À medida que vai evoluindo dentro do processo, essas crenças vão aparecendo, por isso que não é simplesmente um atendimento, é um processo, eu costumo falar que é um processo de transformação, é uma metodologia científica envolvida, a psicologia, a antropologia, a pedagogia, a neurociência, a física quântica, para amparar o ser como um todo, para que a gente possa fazer esse trabalho junto com a pessoa. E lembrando, reforçando, que o coaching é uma metodologia comprovada cientificamente, não é baseado em achismos, em motivacionais, é realmente uma ferramenta poderosa, né Gabriela? Se eu estou aqui hoje, nesse dia, nesse momento aqui, feliz aqui, contando, entendendo que se funcionou para essa cliente, que ele ganhou 50 quilos, para mim mudou realmente todas as áreas da minha vida. Eu era uma pessoa que eu fui ensinada que ser feliz era fazer, e fazer muito. Vivia fazendo? Eu fazia muito, eu tive muitos resultados, né, em multinacionais que eu passei, eu cheguei no militarismo, eu vivi a marinha, vivi o exército, mas eu tinha algo muito conectado com pessoas. Contudo, para realmente ajudar pessoas, eu entendi que a primeira pessoa que eu precisava ajudar, ajudar era eu mesma, e foi quando o processo de transformação chegou na minha vida. Eu, de fato, estava diagnosticada com um quadro de depressão na época, contudo, eu saí do quadro, não que não precise, né, cada metodologia com seu diagnóstico, mas no meu caso, só trabalhando a química interna através de exercícios, eu não tomei nenhuma medicação, através da alimentação e dos exercícios quânticos, dentro da neurociência também, eu consegui sair desse quadro, então eu eliminei 12 quilos lá desde o início, eu fiz toda uma reconexão familiar da minha tela que eu precisava, para que eu pudesse seguir em frente, eu tive um grande recomeço na minha vida, de negócio, de business, onde antes eu trabalhava, 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 tinha muito resultado, porém eu não tinha felicidade nas outras áreas da vida, hoje eu trabalho muito menos, ganho muito mais, porém impacto milhões de pessoas a mais do que eu não impactava. E eu quero dizer que eu sou uma dessas pessoas impactadas pela Gabriela, né, a Gabriela é minha mentora, minha coach, tem me ajudado muito nesse processo de avançar em todas as áreas da vida, porque quando eu cheguei até ela, eu lembro de uma sessão que a gente teve que ela perguntou como é que estava a minha vida, eu disse que minha vida está boa, eu tenho um emprego, né, eu tenho um marido, um relacionamento maravilhoso, está ótima a minha vida. E aí a Gabriela fez uma ferramenta, né, apresentando as 11 áreas da vida que eu nem sabia que tinha tudo isso, de áreas a serem trabalhadas, e aí eu comecei a ver que em várias delas eu precisava melhorar em muito, né, então a gente começou a traçar planos, objetivos, metas, e aí eu fui trabalhando em todas as áreas, e posso dizer que um ano depois desse processo a minha vida melhorou em muito, com muitos resultados impactantes na minha saúde emocional, mental, saúde física também, sim, porque uma coisa leva à outra, né. Então esse é só um depoimento pessoal, porque quando eu decidi, quando eu sugeri essa entrevista, eu queria mostrar, né, que o coaching, ele é uma ferramenta também que está aí à disposição das pessoas para ajudar na saúde, né, Gabriela. E aqui a gente está falando de 11 áreas da vida, né, quais são essas 11 áreas e por que é importante a gente trabalhar as 11 áreas e não só duas, por exemplo, e está bem aí, está tudo certo. Eu vou falar de cada uma delas de uma maneira objetiva, mas vou também trazer resultados, porque muitas vezes, como você, Ana Rafa, que chegou, ah, está tudo bem, só que eu lembro que tinha algo específico, né, que você me trouxe, que quando eu falo de você, eu sempre honro, né, quando nós vemos a Rafaela, né, com essa comunicação linda, que você vem desempenhando um trabalho de muitos anos, impactando a vida de muitas pessoas, conectando muitos profissionais e com tudo isso alcançando muitas pessoas, ninguém imaginaria que tinha algo dentro de você, né, que buscava uma resposta. E não que não já estivesse com você, Ana Rafaela, já estava com você, porém, há, às vezes, lacunas da nossa vida, da nossa identidade, da nossa capacidade, merecimento, que quando nós olhamos na essência, elas são reveladas. Eu vejo que foi isso que aconteceu, né, você conseguiu, primeiro, estar de frente, né, com a tua essência, depois sentir a tua essência. E quando nós fazemos um trabalho como esse, de primeiro sentir, trabalhar a essência, evoluir a nossa ambiência, nós conseguimos impactar as 11 horas da vida. Por exemplo, o certo de todas elas é a espiritualidade, é nós entendermos de quem nós somos filhas, de quem nós somos filhos, nos conectar com o nosso pai, entender que nós somos herdeiros, né, de toda abundância, para que nós possamos inundar, né, abundar e ter plenitude em todas as áreas da vida. Então, em primeiro lugar, essa conexão... Poxa, vocês são parênteses, Gabi? Sim. A Gabi está falando da espiritualidade, e aqui a gente não está falando de religião, nem de religiosidade. A gente está falando de Deus, né, que é o Criador, no que a Gabi acredita, no que eu acredito, e você em casa talvez não acredite e está tudo certo, porque cada um pode acreditar naquilo que quiser, né? Mas quando a gente fala, então, em espiritualidade, a gente não está falando de religião, né, Gabi? Exatamente. A gente traz espiritualidade que é impossível, eu querer ser feliz, eu querer ter uma vida plena, sem conseguir acessar a verdade que está aqui, né, dentro do nosso coração. Então, com essa conexão, hoje eu vejo muitos resultados de pessoas que chegam sem saber quem são, e há essa conexão. Quando a gente olha para a área emocional, eu tenho clientes, coaches médicas, eu tenho o exemplo de uma médica com mais de 20 anos de carreira, cuidando de pessoas, já tinha tirado as duas mamas, fazendo um processo de evolução, de diagnóstico de depressão, com medicamento, mais de 20 anos, em três meses. Hoje, ela começou a dar palestra, testemunhando, vencendo tudo isso. Quando eu olho para a área física, já trouxe essa, que é a saúde, já trouxe... O exemplo, né? O exemplo dessa cliente de 50 quilos. Quando eu olho para a área parentes, eu lembro bem de uma cliente que, no velório do pai, ela me liga. E eu já estava preparada para acolher ela, e quando eu atendi o telefone, ela estava sorrindo, me agradecendo, e eu disse, você está no velório do seu pai, você precisa viver esse luto. Eu disse, não, eu estou ligando para agradecer, porque hoje eu estou aqui, no velório do meu pai, ele viveu o Alzheimer, e eu fui a única pessoa que ele reconheceu de toda a família, porque nós liberamos perdão diante do meu processo de transformação, ela tinha uma cura muito grande para fazer com o pai. Então, olha o significado disso. E quando olhamos para a área conjugal, já atendi inúmeros casos, assim, chegava em uma única sessão, havendo uma restauração de casamento de 15 anos, mas teve um caso muito específico de uma pessoa com mais de 25 anos de casamento, ela chegou para me dizer assim, eu quero me preparar para o divórcio. E aí eu fui trabalhar a identidade dela, a capacidade dela, o merecimento dela. Deu em média de dois meses e meio, ela mandando fotos de lua de mel. E hoje eles estão, isso já fazem uns quatro anos, e estão perseverando, se reconstruindo. E podemos falar da área financeira, clientes que chegam, e muitas vezes com aquele olhar assim, nossa, mas eu nunca entrei num programa desse, transformação, será que vai valer a pena? Será que esse investimento... Eu lembro bem de uma situação onde a pessoa não tinha mesmo para investir. E eu encorajei ela, ela deu o passo de fé. Ela era corretora, em um ano, ela não vendia um imóvel. Em um mês, em 11 dias, ela vendeu um milhão e meio. Uau! E ela disse, Gabi, dá para me cobrar 10 vezes mais? Porque eu quero mais. É o destravamento da pessoa. É o destravamento, exato. Funciona. Vamos lá, para servir? Servir, né? O quanto nós precisamos nos perguntar todos os dias se nós viemos contribuindo com a comunidade que nós estamos envolvidos, o quanto essa comunidade está ou não está crescendo de acordo com aquilo que eu tenho para contribuir. emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente. E servir não é servir a sua esposa, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Isso é a nossa responsabilidade. Servir é servir o outro mesmo, sem esperar algo em troca, sem ter aquele julgamento. Então, isso é muito precioso. Eu vejo que as pessoas que entram no processo, na verdade, elas se tornam muito gratas e por se tornar muito gratas, o servir acaba vindo com... Transborda na vida dos outros também. Muita naturalidade. E aí temos, para finalizar rapidinho, que o nosso bloco está terminando, Gabi, o emocional e o intelectual. O intelectual. Pessoas que tinham dificuldade, mais de cinco anos, não lerem um livro, começam a despertar, a conhecer, a ler um livro por semana, e não, às vezes, em uma área da vida, em várias áreas da vida. Eu tenho uma pessoa que estava esperando dez anos para ser promovido, dez anos, numa mesma empresa, e através de uma ferramenta, eu trouxe a preparação do músculo emocional dele para receber a próxima. Naquela semana, o chefe veio e perguntou, você está preparado para ser promovido? Você quer ser promovido? Dez anos ele aguardava. Em uma semana, a resposta veio. Porque é isso, não é milagre, gente. Exatamente. A gente não está falando aqui sobre milagre, a gente está falando sobre um processo em que a pessoa tem, lá, como a Gabi falou, lá da infância, alguns entraves, algumas coisas que aconteceram com ela, que impactaram na identidade dela, e que isso, na hora de ela viver, ela tem dificuldades de ter uma vida financeira próspera, ela tem dificuldade de avançar na questão da saúde, por causa desses bloqueios. Então, vem esse processo de coaching para desbloquear isso e fazer a pessoa avançar. Então, não é milagre, né, Gabriela? Só para a gente deixar bem claro. Não, é muito trabalho. É muito trabalho, é ferramenta. A pessoa chega, a gente fica ali em média de uma hora e meia, duas horas e meia, dependendo do perfil comportamental, daquilo que a gente precisa trabalhar. E daí, ali à frente, começa o trabalho de transformação, que vai ali em média de seis meses. Sim. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho no segundo bloco? Pode ser? Pode ser. Estamos de volta com a Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a Gabriela Gesser, que é Master Coach, mentora e treinadora de mulheres. E a gente está falando sobre coaching e saúde. Gabi, eu quero começar esse segundo bloco, né, explicando como é que funciona, então, um processo de coaching. A gente falou um pouquinho sobre os resultados, né? E aí, gerou a curiosidade. Como é que funciona exatamente esse processo? Em primeiro lugar, a pessoa vem para uma sessão de clareza. Porque todos nós, quando o nosso criador nos fez na natureza, ele criou as estações do ano. E as estações, elas servem para manter a nossa vida. E assim também funcionam as nossas onze áreas da vida. Em cada área, nós estamos numa estação. Uma nós estamos no inverno, outras no outono, outras na primavera, outras no verão. E dentro de um processo como esse, nós criamos a habilidade de trazer cada área para a estação que eu quero viver. E geralmente todos nós buscamos o quê? A plenitude, que é o verão, que a gente gosta de colher frutos, que a gente gosta de estar com pessoas. Mas muitas vezes eu não estou podendo viver isso porque eu estou aí com áreas paralisadas, com depressão, com ansiedade, ou até áreas que estão vivendo um estresse muito grande. Então, em primeiro lugar, a pessoa vem para uma sessão de clareza, onde é identificada a comunicação dela interna, dela com o meio. E a partir disso nós verificamos um programa de evolução. A partir dessa primeira sessão, que eu costumo dizer que é um programa de transformação. Aí ela evolui, ela decide se ela quer caminhar junto, porque para que nós possamos mudar, para que nós possamos transformar, nós precisamos de pessoas junto conosco. E ali ela decide. E não é eu que decido, não é ela que decide. A ferramenta ajuda, neurologicamente, ela trazer clareza. E essa clareza faz com que ela tome a decisão se ela quer caminhar seis meses, um programa de dez sessões, ou um programa até de um ano. Com a evolução que eu venho trazendo aí de resultados, hoje a maioria das minhas clientes e mentoradas, elas caminham aí comigo no mínimo um ano. É isso aí. Esse tem sido o meu processo. E como a Gabi falou aqui, a gente quer avançar, quer ir para frente, quer se melhorar. Só que nem sempre sozinhos a gente consegue. Por isso que é importante pegar na mão de alguém, porque como a Gabi falou, sozinhos é mais difícil, né? E somos seres relacionais. Então, nada melhor do que a gente pegar na mão de alguém e ser conduzido para que o nosso processo seja mais rápido e eficaz e com melhores resultados também. O Gabi, tu falou então mais ou menos de seis a um ano e a... A média, tá? Que eu venho da metodologia, que é o método OASIS, que eu trabalho coaching integral sistêmico com princípios milenares, eu trago essa consciência. Como que você quer, em média de três anos, mudar o que 20, 30, 40 anos da sua vida e você não mudou. Mas dá, Rafa, para um processo semanal, se a pessoa ainda quer acelerar, ela vive ali um programa de dois meses e meio, que vai ser um programa semanal, aí ela vive dois meses e meio. Se ela vem para um programa quinzenal, que é a base, que é o Viva Sua Transformação, Viva Sua Metamorfose, ela vai ter ali uma média de cinco meses. Aí se ela quer já evoluir um pouquinho mais, ela quer viver um movimento grande, ela entendeu que ela nasceu também para servir pessoas, aí ela avança a partir desses cinco meses, ela começa ali a andar para um projeto de seis meses a um ano, porque ela começa a viver um movimento para viver grande. Aí a gente trabalha toda a parte de identidade, de capacidade e ativação do merecimento para a colheita desses frutos. e aí a gente já está falando a partir dela, do ser dela, a gente já está falando em grandes projetos. Entende? Então vai tudo diante da clareza de como a pessoa chega. E são processos, níveis, né? Que você vai alcançando. E também é importante frisar, que eu acho, Gabi, é que às vezes a pessoa chega num processo desse e acha que vai viver um milagre, como a gente já falou no primeiro bloco, não existe milagre. Porque também tudo vai depender dela, né? Exatamente. É um processo em que você vai ser guiado, conduzido, porém você vai ter que fazer a sua parte bem feita para que essa evolução, você alcance essa evolução. Não achar que você vai procurar um coach, um profissional, bem qualificado, também é importante a gente frisar aqui. Exatamente. Você vai nesse profissional que você vai chegar lá, ele vai dar o manualzinho e você vai... Está tudo certo. É tão interessante que esse bem feito, porque muitas pessoas às vezes ficam inseguras de que agora tem a parte do coach e tem a minha parte. A questão é que a metodologia, ela é integrada, ela é sistêmica, ela dá todo o amparo, há sistema, o meu diferencial, a gente sabe que tem... Pega na mão. É, né? Cada profissional no mercado vai ter a sua diferenciação. Isso que você falou é muito importante. Existem várias vertentes no mercado com qualquer outra profissão, né? Então, analisa as outras profissões, é a mesma coisa. Então, é importante entender se há uma certificação, se há uma experiência, se há realmente uma perícia e, além disso, procurar a diferenciação que você precisa. A minha diferenciação entre muitos profissionais é o acompanhamento, porque eu vivi programas de aceleração de pessoas, com multinacionais, desenvolvimento de equipes. Então, eu entendi que é muito importante a questão do acompanhamento. e assessorar o cliente com ferramentas também nesse acompanhamento. Gabi, e qual é a diferença do coaching e da terapia? Porque, às vezes, há uma confusão. Ah, o coaching integral sistêmico é um processo de aceleração mediante a crenças fortalecedoras e o que é limitante eu vou transformar em ressignificação para que eu possa acelerar. A terapia é um trabalho acompanhado, que na maioria das metodologias ela não tem começo, meio e fim. O coaching integral sistêmico, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Ah, mas acaba? Você decide parar ali e colher o resultado que você plantou em até cinco anos ou você vai para um próximo nível, porque daí nós temos programas para ir para o próximo nível também. A gente pode dizer assim que o coaching, ele trabalha mais planejando um futuro, ou seja, ações para frente do estado onde você está e o estado para o qual você deseja ir e, de repente, a terapia, ela trabalha mais a questão do passado emocional, o que aconteceu com ela. Isso, fica mais focado nesses aprendizados e, às vezes, somente nos sentimentos. O coaching, ele traz para uma perspectiva de trazer para o indivíduo a pirâmide do sucesso. O que é a pirâmide do sucesso? Nós precisamos trazer a clareza de que eu preciso, para ser feliz, para ser plena, eu preciso viver de 10% do meu passado. Eu preciso trazer os aprendizados dessas experiências e, com esses aprendizados, eu estou preparada para viver 60% do meu presente agindo. Se eu estou com mais de 60%, provavelmente, estou vivendo uma vida estressada. Se eu estou com menos de 60% nas minhas ações, estou mais na linha depressiva e, para o futuro, voltado 30%. Se eu estou com mais de 30%, eu estou ansiosa. Hoje, traz esse equilíbrio entre o passado, presente e futuro. Muito bem. O coaching é para todo mundo? Logicamente que não. Para quem é o coaching? São pessoas que decidem vencer, são pessoas que decidem evoluir, são pessoas que decidem ter muita humildade e humildade. Eu digo que não é escassez, humildade é a beleza realmente de entender que eu estou aqui e tudo que eu conquistei foi com aquilo que eu sei. E se eu quero ir para os próximos níveis, eu tenho algo novo a aprender. Para aquelas pessoas que querem derrubar muitas vezes o orgulho, que é resultado de comportamentos diante daquilo que eu vivi que estão ali gerando muralhas de proteção e não está permitindo que a minha essência seja acessada e nem que eu conecte com a melhor essência do outro também. Eu acho também incrível nesse coaching, integrar o sistema que a gente hoje está vivendo, esse processo nosso, ele também, ele leva a gente a crescer, a evoluir em todas as áreas da vida, porém sempre também, isso tudo não é só para a gente, isso tudo é para a gente poder ter ferramentas também para contribuir com o outro, para servir. Então a gente cresce e contribui. Eu acho isso muito lindo, né Gabi? É lindo, são ferramentas práticas que a gente vive, nós vivemos, do ao acordar até a dormir, dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, dentro dos nossos negócios, dos nossos business, das nossas equipes, com os líderes, ou ainda, se eu entendo que eu vim, assim como eu entendi há alguns anos atrás, que eu vim para poder ativar gigantes para que essas pessoas possam ser luz para realmente multiplicar isso na vida de outras pessoas também. Que cada pessoa dentro da metodologia vai encontrando o porquê que ela chega. Ah, eu vou trabalhar eu como ser, eu vou levar para a minha família, ou vou trabalhar para mim, para a minha família e para os meus negócios, ou vou me tornar profissional desse mercado para poder contribuir outras pessoas num nicho que aquece o coração. Eu comecei o programa perguntando o que o coaching tem a ver com saúde, e você respondeu tudo. E agora eu quero que você traga um pouquinho que benefícios, que resultados, que tudo isso que você falou impactam na saúde da pessoa que passa por um processo de coaching e se entrega para esse processo. por se tornar mais feliz, que foi a primeira frase que eu trouxe, ela se torna mais disposta, então ela tem mais vontade de se alimentar, não comer comida, ela está mais disposta a fazer atividade física e principalmente aquela atividade que ela consegue encontrar a vontade diante da essência dela, do que o ser dela precisa, porque às vezes tem atividade física que é imposta, muitas vezes para alguns profissionais, você tem que fazer isso diante de tantas vezes por semana e tantas horas e aquilo gera um estresse metabólico. Eu já vivi isso. E quando eu entendi isso, eu entendi a importância de também fazer escolhas diante de como eu funciono, o meu perfil comportamental, se eu preciso fazer atividades que eu esteja mais com muitas pessoas ou com menos pessoas, ela começa também a adquirir, através da construção das ferramentas, uma química interna que eu adquiriria lá nos medicamentos ou na alimentação ao longo da vida, 5, 10 anos me alimentando todos os dias, ela consegue de forma imediata adquirir, construir química interna. Química que vai liberar dopamina, que vai liberar serotonina, que vai liberar ostocina. E para a gente encerrar que o nosso programa está finalizando, Gabi, você poderia trazer alguns exercícios simples que as pessoas podem fazer no dia a dia delas para ativar esses hormônios e a pessoa passa de repente de um estado mais depressivo, mais triste para um estado mais ativo, um estado mais, uma comunicação mais positiva, trazendo todo o bem-estar dos quais você falou aqui. Uau! Desde que você faça junto comigo agora. Vamos fazer junto? Vamos fazer? Então tá. Se for simples, eu concordo. Eu vou ensinar um deles, tá? Nós vamos colocar os dois dedos para cima e nós vamos fazer 360 graus 10 vezes e falam da palavra Uhul. Vamos lá. Uhul! 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 Faça para você sentir onde você está agora. Uhul! 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 A gente já começa a acelerar que libera a serotonina, dá vontade de sorrir. Não é uma felicidade. Olha também que a equipe aqui já está todo mundo sorrindo junto conosco. E você? Começou a sorrir? É bom. Todo dia é isso, né, Gabi? Todos os dias. Além desse, mas algum rapidinho assim simples para as pessoas fazerem? Vitória pode ser? Vitória. Estou diante de uma situação que eu preciso obter vitória, uma reunião de trabalho, uma entrevista, enfim, algo que você precisa, sabe, algo que você precisa dar um próximo passo na vida? Sim. Antes de entrar no ambiente que você estiver ou no ambiente fechado, você vai colocar os dois braços para cima. Esse movimento, ele libera dopamina e você vai fazer dez braços de vitória. Dez vezes. Vitória, vitória, vitória. Um exemplo disso é quando os corredores, né, passam da linha de chegada. Sem que ninguém diga nada, o que eles fazem? Colocam os dois braços para cima. Então, é esse sentimento. Antes de chegar na linha de chegada, você já adquiriu esse sentimento, que é a mesma coisa que a gratidão, Rafaela. Quando nós praticamos a gratidão todos os dias, já manda, esse neurotransmissor manda para o cérebro a identidade que já aconteceu, que algo bom já aconteceu. Então, os hormônios, eles começam a serem trabalhados e abrindo aí a porta da plenitude. Gabi, a gente pode mudar o nosso estado emocional com uma comunicação, por exemplo? Sim, porque tanto a comunicação, verbal e não verbal, tudo ela comunica. E onde você está agora, se pergunta de onde você está. o que você está comunicando diante de você mesma, diante da tua família ou se você está em um ambiente de trabalho, o que você está comunicando? Na maioria das vezes, as pessoas, elas externalizam o que está dentro e muitas vezes para ver o que está dentro, nós precisamos de uma mão, né, Rafa? Uma mão amiga. para poder direcionar e fazer com que eu perceba que eu sou merecedora de comunicar ainda melhor. Primeiro, por mim mesma, segundo, pela minha família e terceiro, pela humanidade. Que a gente comunique alegria, que a gente comunique vitória, que a gente comunique entusiasmo pela vida, gratidão, né, que são sentimentos que fazem bem para a gente e que impactam diretamente também quem está do nosso lado. Né, Gabi? Exato, um dos pilares que eu muito aprendi com um dos mestres da minha vida, um dos mestres é o Dr. Palveira, eu tenho alguns mestres da física quântica também, que é, se em todas as áreas, todos os dias, nós nos perguntarmos se estou vivendo gratidão, se eu estou vivendo constância, se eu estou vivendo honra, se eu estou vivendo humildade, com certeza sim, eu estou evoluindo, eu estou dando mais um passo. contudo, se há alguma área que está ali travadinha, né, que não, ela está ali impedindo que as áreas da vida, elas interajam e avançam, com certeza um desses quatro pilares precisa ser analisado para poder colocar em ação, como rota de ação para que a pessoa avance. Que prazer enorme, né, te entrevistar, ser instrumento aqui para que tu trouxesse tantas informações para os nossos telespectadores, informações importantes, de qualidade para que as pessoas, além de cuidarem da sua saúde física, também se despertem cada vez mais para cuidarem da sua saúde mental e emocional. Que mais pessoas busquem esse caminho. Obrigada, Gabi. Obrigada. Vamos então encerrando a nossa saúde de hoje a você. Obrigada pela companhia, nos vemos num próximo programa com muito mais informações. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto